Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, esse é o segundo vídeo que eu falei que ia mostrar pra vocês aqui como fazer um anúncio no Google Ads. Porém, continuo repetindo que eu vou mostrar uma forma simples, mas também vai te dar resultados. Melhor do que você não ter nada anunciando, tá ok? Então bora lá. Primeira coisa que você vai fazer, pessoal, se você não tem uma conta no Gmail, uma conta de e-mail no Gmail, faça isso. É super importante que você tenha uma conta no Gmail, tá? Fica muito mais fácil você usar os produtos do Google, ok? Então vamos lá. Eu já tenho uma conta, inclusive várias contas no Google Ads, tá? Então a gente vai digitar aqui, ó. Você vai digitar aqui, ó. Ads Google, né? Pronto. Vai aparecer aqui, tá? Tu clica aqui, ó. Aqui, pessoal, você pode acessar sua conta, se você já tem uma conta. E se você não tem uma conta, você vai aqui começar agora. Como eu já tenho conta, tá, pessoal? Eu não consigo fazer uma nova conta, tá? Eu já tenho registro no Google Ads com várias contas. Então eu não consigo, tá vendo? Só nesse e-mail aqui já tem quatro contas, fora os outros. Então eu não consigo abrir uma conta nova, tá? Mas pra você vai aparecer aqui, pra você se cadastrar, botar o teu nome, tudo direitinho ali, teu CPF e tal, tudo direitinho ali. E você vai criar uma conta no Google. Isso é muito fácil você criar uma conta lá, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Pra conta que eu já tenho aqui, eu já tenho uma conta aqui aberta, pra gente não demorar muito. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, tá, pessoal? É alguns dados aqui. Quando você já tem uma conta e você já fez anúncios, vai aparecer essa frente aqui pra vocês, que são algumas métricas, pra você ter uma visão geral, tá? Da tua conta. Aí aqui, olha só, pessoal. Aqui mostra quanto é que eu já gastei em algumas campanhas. 3.800 reais em uma. 600 em outra. 608 em outra. Tá vendo aqui, ó? 500, 521, tá bom? Então vamos lá. Aqui mostra, pessoal, as palavras-chave, tá? Palavras-chave que eu gastei 300 e poucos reais, outra que eu gastei 98, pisos, por exemplo, né? Outra que eu gastei 79. Então vamos lá. Isso aqui é só pra você ter uma ideia com as palavras-chave que estão sendo mais utilizadas. Tá bom? Estão sendo mais pesquisadas. Aqui também mostra, também, pessoal, palavras-chave pra você poder usar, tá? Pesquisas aqui, ó. Tá? Por exemplo, gesso acartonado, gesso decoração, gesso teto, forro de gesso. São palavras muito pesquisadas, tá? Aí eles te mostram aqui. Anúncios de pesquisa mais exibidos. Aqui, pessoal, você cria mais de um grupo de pesquisa e ele vai mostrar qual foi mais exibido. Esse daqui foi o meu que foi mais exibido, tá? Com 258 mil impressões, ou seja, ele apareceu pra 258 mil pessoas. E 1.272 pessoas clicaram nele. Entendeu? Então, o Google vale muito a pena, tá bom? Aqui mostra os dispositivos mais usados, tá, pessoal? Celular foi o mais usado. Computador foi o segundo mais usado, tá bom? Aqui mostra, também, questão de informações demográficas. Ou seja, sexo da pessoa, idade da pessoa, bairro que a pessoa mora, tá bom? É só você clicar aqui e você vai ver todas as informações demográficas, tá? Aqui mostra as horas que as pessoas costumam mais clicar no teu anúncio, tá? E as redes que eles costumam utilizar, tá bom? Agora, deixa eu ir logo pro anúncio, porque senão a gente vai ficar um vídeo muito grande. Eu não quero que fique um vídeo muito grande. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu vou clicar em campanhas, tá? Aí, aqui, ó, nesse sinalzinho de mais, eu clico aqui, ó, pra criar uma nova campanha, tá? Aí, aqui vai aparecer quais são os objetivos da minha campanha. Vendas, leads, tráfico pro site, né? Consideração de produto e marca, tal. Algumas coisas aqui. Pra mim, o que me interessa é tráfico pro site, tá? Aí, aqui vai aparecer, selecione um tipo de campanha. Rede de pesquisa, rede de display, shopping, vídeo. Pessoal, pra nós, rede de pesquisa, tá? Não vou nem explicar pra vocês cada uma dessas aqui, porque agora vai ficar muito longo o vídeo. Vou aqui, rede de pesquisa. Aí, aqui, pessoal, selecione como você quer alcançar sua meta. Aí, aqui, você bota o site da empresa, tá? www.larroquerevestimentos.com Por exemplo, pessoal, você que não tem site, você pode botar aqui a página tua do Facebook, você pode botar um blog, tá? Você pode botar outra coisa aqui, mas que leve a pessoa pra ver as tuas fotos, os teus serviços, tá? O ideal é você ter um site. Isso que é o ideal, tá bom? Mas se eu não tenho um site, serve, tá? Aqui, você bota o nome da campanha. Você pode botar o nome da campanha que você quiser. Eu vou botar obras. Clientes. O nome da campanha é bom só pra você poder identificar qual campanha, porque, às vezes, você pode ter mais de uma campanha rodando, né? E aí é bom você ter mais de um... Você ter o nome da campanha pra que você saiba qual campanha tá dando o melhor resultado, tá? Rede de pesquisa, a gente já marcou. Rede de display é quando o anúncio aparece, pessoal, em sites de outros parceiros e tal, mas eu vou deixar só no rede de pesquisa, tá? Aí eu desmarco aqui e boto só rede de pesquisa. Por que só rede de pesquisa, pessoal? Porque na rede de pesquisa, quem tá pesquisando é que vai me encontrar. Na rede de display, ele pode aparecer pra uma pessoa possível interessada. Não é garantia de aparecer pra uma pessoa realmente interessada. Tá bom? Então eu boto só no rede de pesquisa. Olha só, aqui é o local. Todos os locais, todos os países, não. Todo o Brasil também, não. Por quê? Eu vou trabalhar com obra. Então eu vou aqui, ó, inserir um local. E eu vou botar aqui o quê? Rio de Janeiro. Tá? E eu vou botar o quê? Rio de Janeiro, todo o estado? Não, Rio de Janeiro, só a cidade. Tá? Aí aqui embaixo, pessoal, aparece assim, público-alvo. Pessoas que estão nas suas regiões de segmentação ou têm interesse nelas. Pessoas que estão na região, pá, pá, pá. Pessoas que pesquisam suas regiões de segmentação. É, eu vou botar aqui, ó. Pessoas que estão na região, que estão na região de segmentação ou costumam frequentá-las, tá? Deixa eu voltar aqui, pessoal. Só um negócio aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui outra coisa que pesquisa avançada. Você pode botar também, pessoal, pelo raio, tá? É isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó. Por exemplo, aqui tá mostrando todo o Rio de toda a cidade do Rio de Janeiro, como eu te falei. Não tá mostrando do que de Caxia, nem Itaguaí, nem Seropédica, né? Eu posso ir aqui, por exemplo, botar um raio, tá? Aí, pra botar o raio, eu preciso botar um CEP, tá? Por exemplo, eu posso botar aqui, ó. É, 21030152. Que é a região que eu tô, tá? Né? Então, aqui eu só vou, aqui, ó. Agora. Aqui, botar 10 quilômetros, por exemplo. Tá? Aí, 10 quilômetros, ó. Já diminuiu aqui, tá? Tá? Já não vai tão longe. Não, é aqui que eu tenho que editar. Pronto. Olha só, 10 quilômetros já diminuiu. Já não tô indo lá pra Niterói, nem São Gonçalo, tá bom? Então, vou aqui e vou salvar. É só pra mostrar pra vocês que dá pra vocês botarem aqui toda a cidade do Rio de Janeiro ou dá pra você botar num lugar mais próximo. Por exemplo, eu não vou fazer obra lá em São Gonçalo, não vou fazer obra lá em Magé, a não ser se for uma obra muito boa. Então, não me interessa anunciar pra lá, tá bom? Então, eu vou anunciar só no local que me interessa. Aqui, pessoal, tá perguntando, ó. Seleciona os idiomas. Inglês e português. Você pode tirar o inglês e deixar só o português. Tá? Aqui você pode selecionar o público. Tá, pessoal? Por exemplo, olha só. Público Alvos no Mercado. Pessoal que esteja procurando arquitetura, serviço de pintura. Pessoal que esteja procurando algo semelhante, né? É interessante, tá bom? Aí, pessoal, vamos dar uma corrida aqui, né? Orçamento diário, pessoal. Você pode anunciar até com 5 reais por dia, tá? Mas o ideal é que você bote um pouco mais, tá? Você pode botar 20 reais por dia. E conforme, pessoal, por exemplo, se você fechar a obra e você estiver ocupado, você pode pausar o teu anúncio. A hora que você quiser, você vem aqui e você pausa o seu anúncio. Por quê? Porque você não vai conseguir pegar mais clientes. Você já está super ocupado, né? Então, você pode pausar o teu anúncio a hora que você quiser, tá bom? Aqui, em qual métrica você quer focar, né? Deixa no clique, que é o clique que é o melhor aqui para a gente, né? Para a obra que é o melhor para a gente, tá bom? Em outros casos, conversão é melhor, mas para a gente aqui é a obra, tá? Aqui, pessoal, são extensões de frases e tal que a gente pode colocar nos nossos anúncios, tá? Mas eu não vou mexer nisso aqui agora não, pessoal, porque senão o vídeo já está com 14 minutos. Aí vamos lá, pessoal. Aqui é a criação do anúncio, tá? Grupo de anúncios 1. Você pode deixar esse nome aí mesmo, não faz diferença, tá? Aqui você vai colocar a palavra-chave, né? Tá? Aí você bota ali algumas palavras-chave, tá? Aqui do lado, pessoal, se você olhar, tem algumas palavras-chave aqui que eles estão te dando como dica, tá? E você pode usar também. Só que, por exemplo, o gesso acartonado preço. Toma cuidado porque isso vai trazer gente que quer comprar material e não gente que quer... Como é que eu posso dizer assim para você? Não gente que quer mão de obra, tá? Agora você clica aqui, ó, salvar e continuar. E aqui, sim, você começa a escrever, tá, pessoal? O teu anúncio. Aqui você começa a escrever o teu anúncio, tá? O URL do meu anúncio. Tá aqui, tá? Aqui é o... La Roque aqui e tal. Tá? Aí aqui, olha só. Título, tá? Eu vou pegar aqui algumas coisas que eu já deixei escrita aqui, pessoal. Por exemplo, o título. Forros e divisórias em geral. Copiar. Copiar. E vou colar aqui, ó. Aí, título 2. Eles pedem, pessoal, para você botar mais de um título, para quê? Para que o próprio Google faça uma variação, tá? Para quando você... Ele mostrar o anúncio, ele mostrar um anúncio variado. E ele ir olhando para ver qual anúncio está tendo melhor desempenho. Vamos lá. Aqui, título 3. Paredes de gesso. Pronto. Você vai fazer um título melhor, tá, pessoal? Estou botando aqui só para poder, rapidamente, a gente não demorar muito. Aí, vamos aqui. Descrição. Deixa eu copiar aqui também a descrição aqui, tá? Somos especializados no que fazemos. Serviço tem garantia. Tal, né? Aí, você coloca na tua descrição o melhor que você puder. Lembrando, pessoal, que você tem 90 caracteres, tá? Não pode escrever muita coisa. Não tem como escrever muita coisa. Vamos botar aqui uma segunda descrição, tá? Copiar essa segunda descrição, copiar. Colar. Aí, por exemplo, coloquei essas duas descrições e coloquei aqueles dois títulos. O Google vai fazer aparecer para o cliente de forma diferente, para que ele possa analisar e ver qual anúncio chama mais atenção dos clientes, tá? O Google vai fazendo essa análise. E aqui você vê como ele aparece no computador, ó. Aqui, assim vai aparecer o anúncio no computador. E assim vai aparecer no celular. Tá vendo como é que fica legal? E aqui embaixo, pessoal, eu posso vir, ó. Salvar e criar o novo anúncio. Pessoal, vou botar aqui salvar e criar o novo anúncio. Para o Google, é interessante que você crie pelo menos três anúncios por campanha. Para quê? Para que ele faça vários e vários e vários testes. Para que ele possa te dar o melhor desempenho. Tá legal? Só que eu não vou fazer isso aqui agora, porque senão vai ficar mais longo ainda o vídeo, tá? Aqui eu vou cancelar. Tá? Vou cancelar. Aqui eu vou em cancelar. E aqui eu vou em salvar e continuar. Depois que você criou o teu anúncio, você vai em salvar e continuar. Você vai conferir o que está escrito aqui na tua campanha, se está tudo certo, ó. 18 de fevereiro, sem data de término. Como eu falei, você não precisa botar uma data de término, porque você pode suspender ou excluir a tua campanha a hora que você quiser, tá? Eu aconselho você não excluir a campanha, você simplesmente pausar a campanha, tá? Aqui está o endereço da minha empresa. E o endereço onde o anúncio vai ser próximo, né? Onde o anúncio vai ser... Nas localidades que o anúncio vai poder anunciar, aparecer. A linguagem está em português. 20 reais de anúncio por dia. E meta é tráfego do site e tal. Está tudo certinho? Aí eu boto aqui, ó. Continuar na campanha. Tá? Ou seja, essa campanha já está ativada. Tá, pessoal? Essa campanha já está ativada. Tá? Agora é só eu esperar essa campanha. Está vendo aqui, ó. Obras clientes. Essa campanha já está ativada. É só esperar. Normalmente, o que vai acontecer, pessoal? Hoje, o Google já começa a trabalhar. E amanhã, certamente, essa campanha já começa a dar resultado. O que vai acontecer? O cliente vai, através do anúncio, para o meu site. Tá? Você pode também colocar telefone, tá? No teu anúncio. Ele vai para o meu site. E do meu site, ele vai entrar em contato com a empresa. Tá bom? Essa forma aqui foi uma forma bem simples. Uma forma rápida. Só que tem muitas maneiras de se fazer anúncios, tá? Com anúncios no Google, pessoal. Você consegue ter retorno. Para você que trabalha em diversas áreas. Até você que tem uma loja. Se você aprender a trabalhar com o Google Ads, você vai ter retorno, pessoal. Vai ter retorno, com certeza. Tá bom? Então, fica a minha dica aí para você que, como eu, é louco por drywall. Drywall. Tchau.